E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, porque assim você não vai perder nenhuma futura edição. Beleza? Então, sem mais relongas, bora pro bate-papo! Eu acompanhei muitos dos seus rituais também, e eu sei que você tem alguns aí na sua vida. Queria entender um pouquinho, nos últimos cinco anos, quais foram os novos rituais ou hábitos que você criou na sua vida que você acredita que gerou mais valor pra você? Ou pras pessoas ao seu redor? Vamos lá. O primeiro hábito que eu implementei na minha vida, que eu acho que teve uma grande melhora, que é inclusive o hábito, acho que chave pra mim todos os dias, é acordar e tomar uma chuveirada de manhã, mesmo que eu não passe sabonete, só pra ter contato com a água. E eu percebo que quanto mais eu consigo tomar essa chuveirada, o mais gelada possível, o melhor é pra mim. E até um certo... pra mim é um termômetro interno do quanto de coragem eu tenho naquele dia. Quanto cagão eu tô, o quanto eu tô corajoso e disposto a enfrentar o dia. Eu comecei isso em 2013, acordava, ia pro chuveiro, água quente, aos poucos ia diminuindo pra gelada, e foi isso ao longo dos anos, né? Então até hoje, quando eu não tenho tempo de... Hoje eu tenho um ritual grande de manhã, todo dia de manhã eu dedico pelo menos duas a três horas, né? Pra um ritual completo que eu posso até compartilhar daqui a pouco. Mas os dias que eu... claro, todo mundo tem esses dias, que eu acordo mais tarde, perco horário, eu não tenho tempo, o ritual chave pra mim é acordar e tomar essa chuveirada de manhã, né? E muita gente fala... aí começa já o julgamento. Ah, Renato, não, mas é muito gelado, é um absurdo, eu tenho pavor só de pensar, eu não quero... Eu sempre falo, né? Você não vai pelo medo. Que tem muito dessa cultura de alta performance, né? De ritual, de fazer, fazer, fazer. E as pessoas acabam se cobrando muito, acaba gerando até um movimento contrário dentro delas, né? Não é nem de saúde, de você se autodestruir mesmo. Você faz uma coisa que vai contra você. Eu falo que não, não é uma... Você não vai tomar um ritual, um chuveiro gelado porque você tá obrigado, porque isso vai fazer bem pra você. Não, você vai fazer por amor a você. Então você vai lá e experimenta. Pô, como é que é eu me colocar esse desconforto pra ver como eu tô me sentindo em relação a isso, como eu reajo? Porque pode parecer bobagem, mas são essas pequenas coisinhas que a gente vai se desafiando que se apolam em coisas maiores. Então isso pra mim é um ritual chave, né? Então, isso eu faço desde 2003. Agora, o que foi se tornando meu ritual ao longo dos anos, eu fui incorporando, né? Então, por exemplo, hoje em dia minha rotina é o seguinte. Eu acordo, eu vou meditar logo, diretamente, né? Se eu mal abro o olho, vou pro meu quartinho de meditação, medito. Assim que eu medito, eu saio, vou pra cozinha, tomo um copo de água com limão. Enquanto eu dou bom dia pras plantas, dou bom dia pro meu cachorro que tá já desesperado, abandando o rabinho, querendo acordar. Aí eu volto, faço minha prática completa de yoga. Aí eu faço minhas orações, canto meus mantras. Eu sempre tenho uma folha ao meu lado. Ela muda de meses em meses, mas eu sempre escrevo frases poderosas que eu sinto que me elevam, né? Então, as minhas frases hoje são no sentido de, tipo, eu vou me abrir pro amor e pra abundância hoje. Eu decido, eu escolho amar da minha mulher, da minha família, do meu cachorro, hoje. Eu escolho ser um canal pra servir pro bem, pro amor. Eu me abro pras energias do guerreiro, do rei, do amante, do mágico, que são os arquétipos da energia masculina. Isso é o que eu tô passando agora, né? Então, eu tô passando agora também problemas em relação ao dinheiro. Não é problema, mas tô querendo me desenvolver mais em relação ao dinheiro, entender melhor como essa energia funciona. Então, eu falo, eu vou me abrir pra energia do dinheiro. Começo a agradecer todas as coisas boas da minha vida. Aí, terminando essa prática de yoga, eu vou fazer minha ducha gelada. Aí sim, eu vou tomar um chá e saio pra passar com o meu cachorro. E aí sim, eu tô pronto pra começar o dia de trabalho. Uma coisa que melhorou, assim, drasticamente nessa questão foi quando eu ganhei de aniversário isso aqui, né? É um despertador de 15 reais, acho. O que acontece? Eu, todos os dias à noite, dá 8 horas à noite. Eu deixo o meu celular aqui no meu escritório, no caso, carregando. Modo avião. Levo isso aqui lá pro meu quarto e fico com isso aqui até meio-dia do dia seguinte. Então, isso tem me ajudado muito a ter um período produtivo muito bom de manhã e já me adestrar esse meu ser humano, ninho aqui, esse macaquinho, que de noite não é hora de ficar procurando mais estímulos pra mente, pra falar com mais ninguém, mas é hora de aquietar, de respirar mais, de relaxar mais e permitir que meu corpo se acalme pra que eu tenha uma boa noite de sono. Esses são hábitos, assim, chave, que fazem, acho que, toda a diferença na minha vida e que toda vez que eu me percebo muito longe deles, eu começo a perceber algumas coisas não encaminhando muito bem na minha vida e que eu me sinto meio fora de sincronia mesmo com os acontecimentos. Cara, animal. Eu tenho um hábito muito parecido de manhã. Também tento reservar umas duas, três horas aí de cuidado. Isso foi a mudança completa da minha vida anterior, de executivo em grande empresa. Onde aquela correria de meia hora, uma hora, você tem que estar direto no escritório mesmo que cresce a tensão e você não desconecta. E aí, quando a gente fala duas, três horas de manhã, a galera fala, como assim, cara? Você acorda aqui há quatro horas da manhã? Tipo, o que acontece? Isso não existe, esse tempo. E como você falou, criar esse tempo pra você é muito importante. E quando você não tá nessa consciência, parece impossível, mas quando você cria, você vê, cara, é totalmente impossível. E é interessante você falar sobre isso porque é outra armadilha da nossa mente. A gente sempre pensa que a gente vai mudar, virar a chave do dia pra noite, né? Ah não, a partir de amanhã eu vou dedicar três horas. Não é assim, como eu falei, né? Eu comecei com a ducha gelada. Aí eu fui, comecei experimentando meditar cinco minutos. Então, fazia cinco minutinhos de meditação e ia pra ducha gelada. Aí fiz o retiro de meditação de dez dias. Aí sim, eu aumentei meu tempo de meditação pra meia hora. Aumentei pra quarenta minutos, aumentei pra uma hora. E bem gradual. Aí depois eu fui fazer o retiro de yoga, aprendi a técnica do yoga, incorporei, fiquei trinta dias lá praticando yoga todos os dias, de manhã e de tarde. Aí sim, eu voltei e implementei essa uma hora e meia de yoga todo dia. Não é do dia pra noite. São pequenas mudançinhas que vai compondo o seu ritual. E tipo, o que eu sempre falo, o meu ritual é o meu ritual. Pra você, tem gente que o ritual é acordar, pegar um chazinho e correr. E correr com o cachorro, e correr com a mulher, dar bom dia pras plantas, aguar suas plantinhas, né? Qualquer coisa que remeta esse estado de, como eu falo, de yoga, de conexão com você mesmo. Isso eu acho que é muito importante. Esses dois pontos. Você não tem fórmula certa, que funciona pra você, que funciona pra mim, não necessariamente é o certo pro outro. Mas você pode se inspirar, né? E ir pegando técnicas e exemplos pra criar o seu próprio ritual. Acho que isso é muito importante. E a questão da sustentabilidade, né? De você não ser radical e se auto-flagelar. Ah não, eu preciso fazer um ritual e isso se tornar um peso na sua vida. Que com certeza, depois de duas semanas, você vai falar, foda-se meu ritual, eu quero voltar a dormir. E isso não vai gerar mais valor na sua vida. Então, ir construindo isso de maneira gradual e sustentável, equilibrada, né? Eu acho que é a boa palavra de forma equilibrada.